Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Sniper, e galera a gente tá aqui hoje pra jogar o jogo do Mr. M Isso mesmo, a gente vai ter que escapar do Mr. M, vamos lá ver aqui ó Aí está o Mr. M, eu tenho que ir vê-lo, beleza, a gente tem que procurar o Mr. M Beleza, então vamos lá, ele tá aqui ó E aí Mr. M, qual é que é a sua? Eita, que barulho é esse? Nossa, ficou tudo escuro a tela Onde está o Mr. M? Caraca, ele desapareceu, velho Mano, a gente tem que procurar ele, pessoal Será que ele tá onde? Onde será que ele foi? Beleza, vamos lá, vamos tentar procurar ele ó Auto check out Acho que a gente tem que ir aqui ó A energia está desligada, eu preciso ligar elas de volta Beleza, a gente vai ligar de volta lá a energia, galera Apenas pessoas autorizadas pra ligar a energia Caraca, a energia acabou, vamos lá A gente vai ligar a energia aqui Vamos ver se vai acontecer boa Energia restabelecida Ok, podres voltar Beleza, então vamos voltar Sempre que a gente fazer uma missão Acho que vai ter alguma mensagem explicando pra gente o que aconteceu ó Beleza, o ventilador está aberto Eu provavelmente deveria entrar É uma aposta mais segura Beleza, vamos ver É aqui que tá o ventilador Ele falou que o ventilador está aberto É aqui mesmo, galera A gente vai ter que procurar o Mr. M Ah, mano, aqui é tipo um labirinto Tem um negócio aqui, o que é isso? A gente pegou A gente tinha que achar 10 daquele trem ali, ó Eu não sabia não, mas agora eu sei Beleza, então a gente tem que ir em busca de 10 desse trem Vamos saber onde que tá o Mr. M Aqui eu acho que não é a saída Deixa eu ir por aqui Caraca, mano É um... Velho, isso aqui é tipo um labirinto Ó, um monte de gás aqui, ó A gente vai ter que fazer aquele parkour Consegui... Ah, eu já tinha pulado Consegui passar o primeiro Ah, mano, esse aqui é muito difícil, cara Tá saindo muito... Ó, ele tá falando aqui pra gente Não, vou tentar passar 100 Consegui passar 2 Passei os 3, galera Mas é bem difícil ali Ah, aqui também não pode Aí eu não sabia que eu não podia pegar aqui, ó Ó, eita, pega Deixa eu colocar não aqui Beleza, então Vamos ver se a gente acha... Eita, pega Pulei o primeiro Pulei o segundo Pulei o terceiro Beleza Por cima é bem fácil Ah, isso parece perigoso É melhor eu não cair Caraca, velho Mas eu não vou cair Deixa eu ver se eu consigo chegar lá do outro lado Tá de boas Consegui passar Vai, agora vai ser... Ah, agora tá tranquilo Beleza Vamos ver se a gente consegue encontrar todas... Aqui mais uma peça Conseguimos a segunda, ó Faltam 8 8 peças E a gente tem que tomar cuidado com o Mr. M A energia está desligada Não consigo ver nada Preciso ligá-la Caraca Será que é aqui? É aqui, ó Vamos ligar a energia É aqui mesmo Energia restabelecida Agora a gente já consegue enxergar Será que vai ter outra peça aqui? Ué, eu peguei um trem Encontrei uma chave Hora de usar na porta Vamos ver Usar na porta que eu vi Ah, eu acho que é aqui, ó Essa porta aqui Vamos ver Abriu Funcionou As portas se abrem Beleza Era aqui mesmo, galera Eita, pega Ai, o Mr. M Tá vindo atrás de mim, cara O Mr. M Tá brabão, galera O Mr. M Tá brabão Meu Deus do céu Vamos ver se eu consigo achar a saída Tomara que não esteja Velho, se tivesse saída aqui Me lasquei O Mr. M Tá vindo atrás Pronto Acho que eu consegui dar um perca no Mr. M E eu vou tentar sair desse labirinto aqui Aqui, aqui Não tem saída Ai Caraca, galera Errei Vamos ver se tem outro lado aqui Pra gente sair Opa Acho que a saída é por aqui E ele tá pertinho, galera Tá fazendo um barulho lascado Vamos ver se tem mais setas aqui Por aqui Mais uma seta Eu tô quase saindo aqui Fugindo do Mr. M Boa, é por aqui, Mr. M Consegui, galera Acho que eu vou sair Eu consegui fugir do Mr. M A gente tá com três Eu não sei o que é aquilo Isso parece algum tipo de sala de cadeiras Sala de cadeiras? Ah, de caldeiras Entendi É de caldeiras Nossa, mano Agora é 100% o parkourzão Ó, tem um rapaz lá na frente Lá, mano Algum alarme tá disparado aqui, mano Deixa eu ver se... Ó Quatro Consegui quatro Vambora, doido Vambora que o Mr. M Tá vindo aí Boa Consegui passar aqui Tranquilo De boinha E aí, doido Tá com pernas aí dentro da terra Mano, como que vai passar aqui agora? Ah, ó Olha a altura desse gás, galera Passei 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 os três Ah, achei que ia ser bem difícil E o alarme aqui tá tocando Vambora Conseguimos passar E é uma... Opa Mais uma peça ali, galera Deixa eu vir aqui pegar a peça, né Boa Tenho cinco de dez Faltam cinco Ai, caí aqui embaixo Caramba Agora eu vou pular Vou subir rapidinho Boa Consegui chegar aqui em cima Vamos vazar daqui Tá ligado Ó, eu tenho que chegar lá Daquele lado de lá Rapidinho Boa, galera Consegui chegar aqui, mano Mano, tem essas pontas aqui Que é muito brabo, mano Consegui passar, será? Ai Caramba Me pegou na outra Eu tenho que ficar esperto Cheguei no segundo É o último Sobiu Peguei a escada Vazei Vazei Agora pra onde que eu tenho que ir? Eu tô numa sala aqui chamada Construção pela frente Vamos ver Eu acho que é por aqui que a gente consegue escapar Que tem uma escada ali na frente Mas por que construção pela frente? Eu não entendi, velho Não entendi nada Mas beleza A gente já tá aqui em cima Será que tem que subir aqui? Não Tem uma esteira aqui Correias transportadoras É isso? É Ai Quase que eu caí Mano, eu tenho que cair lá embaixo, eu acho Ué Que... Nossa, que difícil Era aqui mesmo que eu tenho que ir, isso Hum Eu vou ter que passar pulando todos esses lasers Ó, beleza Não dá tempo Ai Consegui Colou e pulei Nossa Deu certo Aqui é um elevador de cargas, galera Eu acho que tem que pressionar esse botão É Pressione o E Pera Oxi Oxi Ele tá trepando em cima do botão Aí não dá Boa, consegui Vamos ver se ele vai subir Boa, é um elevador Ele vai levar a gente lá pra cima Ai, ai Consegui coletar o cesto Tava aqui, ó Beleza A gente já tá com seis, galera A gente precisa de dez Mano Eita, lascou É o Mr. M Cadê o Mr. M? Eu vou esperar ele chegar perto Pra me correr Olha ele ali, ó Ai, o Mr. M tá pertinho de mim Caramba, galera Ele tá bem pertinho de mim, o Mr. M Será que eu vou conseguir entrar no ônibus? Eu acho que ele não quer deixar eu entrar naquele ônibus ali, ó Ai, não tem mais ônibus aqui, não Eita, galera Eu me perdi Ah, tem um ônibus sim Deixa eu entrar dentro dele Ai, que ônibus sano Vamos ver pra onde que ele vai levar a gente Ah, eu acho que a gente conseguiu escapar do Mr. M, galera Só que a gente não conseguiu juntar os dez Todos os dez E é isso, galera A gente conseguiu aqui escapar do Mr. M E esse foi Ai, o vídeo insano O próximo vídeo vocês querem que eu escape da onde, pessoal? Vamos ver Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Tamo junto é nóis Valeu, até a próxima Fui! Fui! Fui.